Aprenda agora mesmo aqui no Bazar Horizonte, junto comigo, Fran Aluap, a confeccionar estes lindos squares de frutinhas, no caso, laranja e limão. Comece com um anel mágico, logo em seguida faça duas correntinhas e coloque aqui dentro mais 12 pontos altos. Contando com as correntinhas, vamos ficar com o total de 13 pontos. Feche o seu anel mágico e agora feche com um ponto baixíssimo em cima do seu primeiro ponto alto. Suba com duas correntinhas e vamos trabalhar com aumento em cada um dos nossos pontos. Ou seja, em cada ponto vamos colocar dois pontos altos. Faça isso até dar toda a volta. Só um lembrete. As correntinhas eu faço apenas pra subir, então, eu não contabilizo. Neste caso, eu coloco mais um ponto e agora sim eu fecho em cima do meu primeiro ponto alto, escondendo aquelas correntinhas. Ficamos aqui com um total de 25 pontos, contando as correntinhas escondidas. Suba novamente com duas correntinhas, que não vamos contar, tá? E faça mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Esta carreira será composta de um aumento e um sozinho. Um aumento e um sozinho. Aqui o primeiro é do aumento, então, logo em seguida eu sozinho. A seguir eu faço um ponto com um aumento, colocando dois pontos no mesmo ponto de base e depois um ponto sozinho. Faço isso até dar toda a volta e aqui no final, como eu não conto aquelas correntinhas, eu coloco novamente um pontinho pra complementar, já que o meu primeiro ponto era com aumento. Fecho com um ponto baixíssimo em cima do meu primeiro ponto alto, faço uma correntinha, alongo, corto e arremato. Com o amarelo claro, numeração 11 e 14, eu prendo em qualquer um dos meus pontos e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Eu vou tecer oito pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto de base. No meu nono ponto, eu vou colocar dois meios pontos altos no mesmo ponto de base. A seguir, oito pontos baixos. Só preste atenção aqui, ó. Lembra que a gente não conta as correntinhas como um ponto? Então, eu coloco aqui um ponto baixo e pulo um pontinho, pra que fique certinho. Basta continuar até chegar no seu nono ponto, aonde você vai repetir os dois meios pontos altos feitos no mesmo ponto de base. Siga até dar toda a volta. Oito pontos baixos no nono ponto, dois meios pontos altos. Feche com um ponto baixíssimo, faça uma correntinha, alongue, corte e arremate este fio. Com a cor 44, 5 meia, neste tom de laranja, eu prendo em um dos meus pontos baixos e vou tecendo pontos baixos. Até que eu chegue naqueles dois meios pontos altos. Aonde eu vou fazer um meio ponto alto, logo em seguida, dois pontos altos. Estes três pontos são feitos no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha e no meu outro meio ponto alto de base, faço dois pontos altos e um meio ponto alto. Sigo colocando pontos baixos até chegar novamente no ponto aonde eu coloquei os dois meios pontos altos. Aonde eu vou repetir o processo de fazer um meio ponto alto com mais dois pontos altos. Uma correntinha e no ponto seguinte, dois pontos altos com mais um meio ponto alto. Sigo com pontos baixos, repito as outras quinas e finalizo com um ponto baixíssimo, uma correntinha, alongo e arremato. Agora, você deverá escolher a cor que você quer pra finalizar, seja um tapete, uma bolsa, um jogo americano, enfim. Aqui estou utilizando a cor 7625, eu prendo em um dos meus pontos baixos e subo com três correntinhas. Vamos trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base, até chegarmos no espaço de uma correntinha que nós fizemos no cantinho. Aqui dentro, eu vou colocar dois pontos altos, duas correntinhas e novamente aqui dentro mais dois pontos altos. Puxa aqui pra você enxergar o seu ponto de base e coloque novamente um ponto alto para cada ponto de base. Não pule nenhum ponto, vá trabalhando assim até chegar na próxima quina, aonde você irá repetir o mesmo que você acabou de fazer. Feche, faça uma correntinha, alonga este fio, faça os arremates. Vamos fazer agora os bordados. O limão eu fiz com branco e a laranja eu fiz com amarelo quente. Eu vou utilizar o mesmo fio que eu utilizei em toda a base, que é o barroco Maxcolor nº6. Eu desfio esse fio ao meio, ficando com três cabos. Coloco na minha agulha de bordado, passo bem aqui no centro e vou fazer uma divisória. Sempre olhando nas quinas, eu prendo este fio. Primeiro, eu faço uma divisão aqui pra ficar em quatro partes. Logo em seguida, eu divido ao meio cada uma destas partes. Sempre eu volto com a minha agulha no centro do trabalho e olho aqui mais ou menos na metade e é aonde eu entro com a minha agulha. Dividi toda a minha laranja, o limão é igualzinho. A diferença é que eu quis colocar sementinhas na laranja e no limão, não. Aqui eu já vou amarrar, finalizar o fio destas divisórias. Pego o restante do meu fio e vou começar a fazer as sementinhas. Eu pego aqui numa linha da primeira pra segunda carreira e vou colocando uma sementinha. Eu faço pontos pequenininhos. Eu saio na linha de divisória de uma carreira para a outra e entro no meio do meu ponto alto. Assim ficam com bordados de sementes pequenininhas. Se você quiser parar por aqui, você pode, já fica bem bonitinho. Agora, se você quer encher de sementinha a sua laranja, assim como a minha, vá para a carreira de cima e coloque mais ou menos duas sementinhas em cada uma destas partes. Assim como você pode verificar que estou fazendo aqui no vídeo. Vou distribuindo a olho de maneira que fique mais ou menos uniforme e aí é só finalizar, fazer todos os arremates e soltar a criatividade nas suas peças. Ele ficou medindo aqui 13 centímetros e serve para bolsas, tapetes, o que a sua imaginação permitir. Se você gostou, já me siga para mais vídeos como este. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!